Marcos, Montijo pede bola na frente, o passe é pra ele, Montijo, Montijo, Montijo! Gol do Cruzeiro! Que dancinha é essa, Montijo? Festa do torcedor do Cruzeiro em Varginha! Que passe do Marcos pro Montijo, ele domina, aí é craque, meu amigo. Aí é craque, veja que a posição do Montijo é legal, ele domina entre os zagueiros, sai o Gledson, ele tocou por cima, Montijo faz o segundo gol do Cruzeiro, gol do craque Montijo, 2 a 0.